Ei, DJ Roger Mix das Produções, bota essa galera pra dançar! A produtora que mais cresce nas divulgações do Estado do Pará é a produtora RG Produções. Banda 007 Vem-te embora. 5 da manhã, o dia amanhecendo Na piscarinha tem um cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Banda 007 E aí, Scooby, esse DJ Roger Mix tá na mídia, não tá não? 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Salsicha, esse DJ Roger Mix tá na mídia Scooby-Doo-Boo Vem-te embora Produtora RG Produções Oficial Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Como esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Te quero Como nunca quis outro alguém E quero viver esse louco amor Ainda te amo E penso em ficar com você As horas passam Como posso pensar em te esquecer se eu quero te ver e o meu coração só pensa em te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer se eu quero te ver e o meu coração só pensa em te querer porque eu amo você Esse DJ que faz a diferença por onde passa Ele é o DJ Roger Mix das Produções Chegou o Fudon Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Com esse sentimento Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Como posso pensar em te esquecer se eu quero te ver e o meu coração só pensa em te querer porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer como posso pensar em te esquecer se eu quero te ver e o meu coração só pensa em te querer porque eu amo você 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 Aqui a produtora de sucesso que mais cresce no Pará É a produtora RG Produções Porra! Jorando sozinha sem poder dormir Desejando sua presença tendo apenas sua ausência Querendo entender porque eu vi Na cabeça lembranças vem e vão Eu aqui gritando pro meu coração Que tudo isso vai passar, novo amor vou encontrar E vou te esquecer Você é uma mentira, não te quero mais É um homem narcisista, mas não é capaz Eu tô aqui pela verdade, mas te digo de verdade Não quero mais você Você não sabe dar valor a uma mulher É criança, é menino, não sabe o que quer Eu estava assustada, me sentindo abandonada Mas não quero você Josimarinho, a explosão da saudade Aqui a produtora de sucesso que mais cresce no Pará É a produtora RG Produções Ficando aqui, chorando sozinha sem poder dormir Desejando sua presença, tendo apenas sua ausência Querendo entender porque o fim Na cabeça lembranças vem e vão Eu aqui gritando pro meu coração Que tudo isso vai passar, novo amor vou encontrar E vou te esquecer Você é uma mentira, não te quero mais É um homem narcisista, mas não é capaz Eu tô aqui pela verdade, eu tô aqui pela verdade Não quero mais você Você não sabe dar valor a uma mulher É criança, é menino, não sabe o que quer Eu estava assustada, me sentindo abandonada Mas não quero você Você é uma mentira, não te quero mais É um homem narcisista, mas não é capaz Eu tô aqui pela verdade, eu tô aqui pela verdade Não quero mais você Você não sabe dar valor a uma mulher É criança, é menino, não sabe o que quer Eu estava assustada, me sentindo abandonada Mas não quero você Produtora RG Produções Oficial José Marinho, a explosão da saudade Destrói minha alegria negando seu beijo Partiu Partiu, me deixando sozinha, chorei Perdão, se errei ou em ti não pensei Eu não tenho sossego sem você, meu bem Tenho mil temores, preciso de você És o meu caminho, me conduz, não quero sofrer Sempre me socorres, lembra o que me falou Que ao teu lado sempre seria o meu lugar Eu não tenho sossego sem você, meu bem Pensei, quando deito o teu corpo procuro Ai, ai, me liberte dessa solidão Me mostre o caminho de volta aos teus braços Eu não tenho sossego sem você, meu bem Tenho mil temores, preciso de você És o meu caminho, me conduz, não quero sofrer Sempre me socorres, lembra o que me falou Que ao teu lado sempre seria o meu lugar Tenho mil temores, preciso de você És o meu caminho, me conduz, não quero sofrer Sempre me socorres, lembra o que me falou E ao teu lado sempre seria o meu lugar E ao teu lado sempre seria o meu lugar Ei, DJ Roger Mix das Produções Bota essa galera pra dançar Seu desprezo tem memória curta Quer por nome a conta culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com outro te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê mandou nas minhas lágrimas Os olhos voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê mandou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez E os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Mordendo gelo de raiva Mordendo gelo de raiva A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz o melhor Apaga meu contato Dá sua lista Faz sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Produtora RG Produções Oficial Vamos fazer tudo de bom Sabe viver sem do câncer Estou mal sem tu Estou mal sem tu Vou tentar e sorrir Lá e sorrir Lá e sorrir Lá e sorrir Lá e sorrir Cansei Te chamar Por ti Eu chorei E sorrir Mas sumiu de mim, sumiu de mim Viver sem ti, baby Baby, sem amor não dá Baby, ficar só não vai eu Eu me vou procurar Ei, DJ Roger Miex das Produções Quando te vi Eu quase cansei Te chamar por ti Eu chorei e sorri Mas I love you Eu te amo Viver sem ti, baby Baby, sem amor não dá Baby, ficar só não vai eu Eu vou procurar Te encontrar Baby, sem amor não dá Baby, ficar só não vai eu Eu vou procurar Te encontrar E esse DJ Roger Miex tá na mídia, não tá não Nem quero saber Se o clima é pra romance ou deixar correr De onde sofrer De onde sofrer Se eu tenho alguma chance Se a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gente no mar Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Nem quero saber se o clima é pra romance ou deixar correr De onde sofrer Se eu tenho alguma chance Se a noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem, gente no mar Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite A produtora que mais cresce nas divulgações do estado do Pará é a produtora RG Produções Minha vida e o mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer Nosso amor foi tão profundo Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon W7 Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD Você Essa música que eu canto Fiz aos prantos Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas no rádio Na TV Que eu amo você Que eu não resisto Sem você Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoar Você de namorado, moça Ei, DJ, roger mix das produções Bota essa galera pra dançar Explosão da saudade Explosão da saudade Me faz pensar Me faz pensar o que fiz pra te perder Assim como te amo Ninguém nunca vai te amar Esse amor é sem medida E a saudade faz chorar Me diz o que fazer pra voltar a sorrir Te quero, te quero Vem correndo pra mim Te quero, te quero, te quero Te amo demais Te quero, te quero, te quero Te amo demais Te mais Não entendo por que Não conseguiste me amar Te entreguei a minha vida Isso não podes negar Tudo o que quero É ficar perto de você Te amar como antes Sem nada temer Assim como te amo Ninguém nunca vai te amar Esse amor é sem medida E a saudade faz chorar Me diz o que fazer Pra voltar a sorrir Te quero, te quero Vem correndo pra mim Te quero, te quero Te quero, te quero Te amo demais Te quero, te quero Te quero, te quero Te amo demais Doce Marinho A explosão da cidade Aqui a produtora de sucesso Que mais cresce no Pará É a produtora ARG Produções A música que lembra você Do teu sorriso Do seu corpo lindo Em meu telefone Em meu telefone Mil mensagens pra você Visualizou e não respondeu Liguei e não atendeu Será que me esqueceu? Eu Eu Sigo acelerando o mal Teu coração Tentando Trapassar Tua Percepção A mais de cem por hora Querendo Teu perdão Eu preciso Preciso de uma chance 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 Mil mensagens pra você Visualizou e não respondeu Liguei e não atendeu Será que me esqueceu? Sigo acelerando o rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção Há mais de cem por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Sigo acelerando o rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção Há mais de cem por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Ouvi no carro Produtora RG Produções Oficial Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Feche os olhos Aqui a produtora de sucesso Que mais cresce no Pará É a produtora RG Produções Porra É a Tate Pink Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a outra sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te Trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Ano passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a outra sua Eu não te Trocaria Por nada Nessa vida Eu não te Trocaria Nunca Agitando multidões Por onde passa? Ele É o DJ Roger Mix Produções Sinto um desejo louco Que me domina Te apagar teus cabelos Te beijar por inteiro O resto tu imaginas Não posso te ver por perto Que acelera o coração Meu corpo inteiro Meu corpo inteiro se arrepia E enlouqueço de paixão Fico horas pensando O que devo fazer Para que tu saibas Que quero te ter Tenho medo de falar Tenho medo de falar Tenho medo do teu não Tenho medo de chorar E muito mais da frustração Tenho medo de falar Tenho medo do teu não Tenho medo de chorar E muito mais da frustração Josimarinho, a explosão das saudades A M e o DJ Roger Mix Produções Josimarinho, a explosão das saudades Não, tanto amor tinha pra dar Você não quis comigo estar Não adianta implorar, não vou voltar Não, aquele amor que eu te dei Somente a ti eu dediquei E muitas vezes chorei Oh baby, e só agora eu aprendi A cuidar melhor de mim Estar contigo só me fez sofrer Já não quero saber de você Você só quis zumbar e maltratar Contigo não vou voltar Oh baby, sei Que tanto amor você me deu E só pra mim você viveu Mas meu amor ainda sou teu Todo teu Não, não me deixe meu amor Fique comigo por favor Sem você não sei quem sou Oh baby, e só agora eu compreendi Que não consigo viver sem ti Está sem ti, só me faz sofrer Tudo que quero é ficar com você Eu nunca quis zumbar e maltratar Contigo quero voltar Oh baby, não Tanto amor tinha pra dar Você não quis comigo estar Não adianta implorar Não vou voltar Minha amiga Josi Marinho Obrigado pelo convite Que canção maravilhosa Obrigada Romulo Silva Banda Cyplay A produtora que mais cresce Nas divulgações do Estado do Pará É a produtora RG Produções A tropa do sucesso continua Cedo ou tarde Isso ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E você ora certo Eu te apresentar Oi, erro Esse aqui é meu acerto Oi, erro Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E você ora certo Eu te apresento Oi, erro Esse aqui é meu acerto Oi, erro Agora eu acertei em cheio Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito A produtora que mais cresce Nas divulgações do Estado do Pará É a produtora RG Produções Ei, Scooby Esse DJ Roger Mix Tá na mídia Não tá não É, é salsicha Esse DJ Roger Mix Tá na mídia Scooby-Dubi-Dum Vem-te embora Vem-te embora